Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Você está diante da maior tecnologia já vista em todo o norte do Brasil. Novo Rubi. E aí, começo! Então bora começar! Cadê o gritinho das solteiras? Quem sabe vai cantar que eu quero ver! Tá com saudade de mim Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é... E quem sabe vai cantar! Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Só vocês agora! Vou te falar! Pra registrar! Eu vou estar! Três, dois, um... Eu estou aí! Eu estou aí! Falou, Tiaguinho! E aí, meu grande parceiro Ocema! Sou você! Eu estou aí! Pra quê? 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 E aí, meu grande parceiro Ocema! Mas o quê? Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você E aí, meu grande parceiro Ocema! E aí, meu grande parceiro Ocema! Te viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Você me perdeu E agora chora Canta! Manda ela pra cá! Jogue ela pra cima! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Vá! Me doida dessa! Me doida! Me doida! Me deixa na batida Deixa, deixa, deixa Olha o meu parceiro Bruno A equipe 5% União de Mariduma Hoje tá aqui Enquanto o podcast Tá endoidando tudo Uma mãe me diga comigo Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais de bom E esses seres vão cantar Que eu quero ouvir Só você! Fiquei louco pra ele Mas deu fora de área Falei com meu amigo Fala, bebê! Ele não acreditou O bagulho da doido Tá aqui na minha mente Quatro boncas Falei com meu amigo Parceiro Se essa promove Tudo que viveu Só vocês agora Vai! Vai registrar! O quê? Três! Dois! Um! Pega! Canta senhor! Canta senhor! Me deixaram a batida E a mulher que está solteira Joga a mozinha pra cima Joga ela pra cima Solta pra guitarra Testo, action E o da casa Cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabundas Ela é folgada E as vezes ela escuta E mandou embora de casa E mora na rua Voltei pra cima Eu era uma menina E você não se importava Minha chava nova Boa que não ia dar O bagulho já tá doido Agora que cresci Você não para E já já tem o show do like Agora tô em outra E pra você Não, não, não Só as fiéis aqui não traem Canta aí A parada é o seguinte Duas paixões Divisem o cara Uma é pelo Pixi E a outra é só pelo amor Três, dois, um Eita, quatro mogas Estou dividido E desde que Cê não sabe, né, minha filha Canta 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 Cantação 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 Pra mim Difícil Obrigado meu querido parceiro Briella do Rubinho também tá aí Pra gente com a gente Obrigado meu parceiro Um abraço pra você Cantação Canta Cantação E toma, toma Dá batida Eu quero ver E a mulher que tá solteira e vai descendo Toma por um joelhinho, faz um caqueado Toma da batida, é caqueado, quero ver Galera da segunda, pó Galera da segunda, pó Galera da segunda, pó Galera da segunda, pó Joga, joga lá pra cima, faz o que me dá um grito Jogamos pra cima, os caras do que me dá missão Jogamos pra cima, sal, sal, três, dois, três, dois, um, vai Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Pegaram o toro, já pegaram o toro, pegaram o toro Tem que ser assim Cadê o grito da mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Cadê o gritinho das mídias Quem é do Flamengo, dá um grito aí que eu quero ouvir Quem é do Palmeiras, faz barulho Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima aí Quem é do Clube do Remo Lava Se brigar, os pit vão pegar E se brigar, o Rupi vai te pegar E nossa amiga Vitória, bora, chama aí comigo O Tênis, o também tá na área Sem mulher e dão que são Vigreo, o parceiro, o Ígaro E a Adriana também tá na área Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ouvir Se tá valente Se quiser trocar, nós troca Vigreo, o Big é crazy Vigreo, o do Rock E esse é valente N-Burg Olha onde eu tô Olha onde eu tô Vigreo, o parceiro, o Gabriel Figueiredo Os periquita do setor Júlio Esley E a gente, ele dá choque Eu preto Respeita a minha história Tá marcada no meu preto Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Quem é besta pra mulher Pô alto, levanta a mão Quem é besta pra mulher Pô alto, levanta a mão When some boys in the party Everybody I get up the hands I get up, have a meal For my bitch, you get up I never don't see the day That I can't get up I can't Sai da frente que o maestro tá doido Cuidado que a bomba vai estourar Vai estourar Sai da frente que o maestro tá doido Cuidado que a bomba vai estourar Chega lá pra cima Vai estourar Cinco Quatro Três Dois Lá vai Lá vai fogo Quem sabe vai cantar Nós dois precisamos conversar Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro O bebê tá aí comigo Um abraço a você, meu bebê Você achou que... O meu parceiro bebê do isso Que tá na área Você foi meu primeiro... Obrigado, meu parceiro Um abraço pra você Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Sois sinceras Vão cantar que eu quero me Canta Eu quero Uma máquina do tempo Rebrata nossos momentos Pra sempre eu e você Parecia tempestade Tanto raio Me parecia até pedrada E tudo latindo Me soca a tua garota Me soca a dele Chega lá pra cima Três, dois, um Você foi meu Lembra você Já vai Já deu meia-norte Eu só quero curte Mas eu sou casa Do minha mente fica assim Putaria lá Putaria assim Putaria lá Putaria assim Putaria lá Putaria assim Putaria lá Putaria assim Putaria lá Opa, que o olho tá doido assim Mais um canqueado Da pantera E faz o rosa Mais um canqueado Da pantera Cor de rosa E a mulher que desce o dele Vai descendo Com a mão no joelhinho Chega lá pra cima Tu vai cacinhando E vai batindo Quero ver Só os cara doido Chega a mão E dá lição Só os cara doido Chega a mão E dá lição Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Pra te falar Ei, amor Já que algo deu A gente vai casar E agora é que começou Agora é que começou O chachá do chão Porra Você me perdeu Sou, sou Sou, sou DJ DJ Brabo, porra O maestro que comanda A pantera cor de rosa O DJ Gaia que comanda A pantera cor de rosa E chama aquela vez Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby E quem sabe vai cantar que eu quero ver Onde eu vou estar Sou, você Eu estou aí Pra digir Pega, 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 pega Pega, pega, pega É fogo Já vai fogo Já vai se brigar Os picos vão pegar E se brigar O rubi vai te pegar Já vai fogo Corre o bumbinho pra cima E grita Joga E toma, toma Na batida É que a quinhada É no chingado Eu quero ver Embaixo como é que é Embaixo como é que faz Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Se tanto fumar Maconhão Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex Que ex Que ex E que se pôda porra toda E que se pôda porra toda Toma 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 O Toma E que tal se a gente fizesse assim, DJ Caio? O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco, família tocada, traindo a balada, peço a meu Deus que proteja meus aliados, pois é. Só para o mandadão que testa a nossa fé, mandado volta de ré, volta de ré. E aí meu parceiro Netinho, o ZDK e a nossa ZDK tá aqui do latim. Eu sei que agora quer voltar para mim, mas não sei se ainda sinto mesmo por ti, é que agora eu mudei, não sei se te quero aqui. Essa aí é por caboclo que tá apaixonada. Pensa, né? É difícil, mas não vou desistir. Fiquei do parceiro. E ainda vive em mim. Sense Aldo, diretamente, lá de Pujaru. E hoje eu já me sei se ainda pensa em mim. Vem também, Take Me Aziz, Cumbi Belo Jrio. Fiquei do parceiro, Guildi Bruno! O Dan GBC, por Cidu Lião de Marituba! Temos juntos, hein? Para cuidar, diretamente Marituba, para curtir o light de quarto amor. Vai crescer o meu hotel. Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado, mas o... Vida que é porquilo! Tem o chão do lado de lá! Tinha te sentindo, mas Como se fosse a última vez E aí, me descendo em casa! Alô, Dertinho! Sabe porquê eu voltei? É verdade! Viver na solidão sem você Me aceitir de novo Uma pedrada eu vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor, vem aqui E aí, Quartumuga! Chega lá pra cima e canta assim! Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Tradicional festa de aniversário do Cléder Promoções É sábado, dia onze de março No recreio Em Ananindeua E pela primeira vez O encontro das pedras De um lado De um lado, o lendário O som do momento E do outro, o poderoso Ruby Light Rolha e pacote liberado Até as vinte e três e trinta Mulheres Não pagam Até as vinte e três e trinta Carteirinha De todas as aparelhagens Liberadas Até as vinte e três e trinta Tradicional Festa De aniversário Do Cléder Promoções É sábado, dia onze de março No recreio Em Ananindeua Com O encontro das pedras Essa sim É a tradição DJ Caio Sound Um DJ de nome forte E sobrenome Pesado Então bora fazer assim Taboca Eu só peço adeus Um pouco de queimada Vamos liberar o parceiro Joelison Eu sou criança E aí galera da Norte Gelo, tá aí comigo Eu sou verdade Valeu Joelison Eu sou poeta E não aprendi a Na movimentação A novinha tem o dom Três, dois Três, dois Lancei essa Pra as faixas rosa Pega tua trinha Mordendo a boquinha Pois cria Lancei essa Pus faixa preta Faz a julgadinha Mordendo a boquinha Pois cria E deixa da batidinha A mulher que tá solteira E joga a mozinha pra cima E joga a mozinha pra cima E canta desse jeito Que eu quero, que eu quero ver E toca a vizinha E canta assim Que eu quero ver Toma Eu quero que a minha ex Vai pra puta Que pariu Sabe por, sabe por quê? Que se foda a minha O crentino de gogoja Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral E a mulher que não gosta Do seu ex E joga a mão pra cima E toma, toma Que eu quero ver E joga a mão pra cima E por adentro Canta assim comigo E canta aí Que eu quero ver Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada O quê? O quê? Então traz Eu só quero é ser feliz É E poder Vem aquele parceiro é o teu Não vou olhar Do bandido Tá aí comigo também Pensa que o pobre Tem seu lugar E toma, toma Dá batida E toma, toma Caqueado Eu quero ver E joga a mozinha pra cima E bora Atenção O nosso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça É vida louca É vida louca É vida louca Eu vi o mano sentado lá na esquina Tava vendendo maconha e cocaína Bolado naquele clima Botando um fuzil Canavinha Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará O que a tua cara é hoje Meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura Então não Mas o quê? Não vem me rotular Não trago em caixa de E aí, Kaique Monteiro? Que é respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô Só as bandidas vão guitarra Só as bandidas vão guitarra Você vai passar Eu quero que não vá A rádio toma conta da metrinha Hoje eu vou cair pra pista Avisa a minha mina Que eu vou chegar mais tarde É, é E se correr tudo bem Um áudio se entrou, hein? Ou uma cava zaga Bola, Kaique Vai dar um rolê no morro E presente pra ela Um bordão de ouro Eu vou fumar pra caralho Fica muito louco Disposição na rua É dinheiro no bolso Deixa O nosso amigo DJ Hatboy O Joia ajuda bem pra lá E o amigo Júnior Ai, galera do Onyx e Mandino Tá aí, domingo também Valeu! A nossa vida é rica E bagulha Uma etapa lá no sofrimento Uma gestão na casa de pedra Só me serviu Pra ver quem fecha e não fecha E a galera da remoçada E a dona e minha cor Meu Deus do céu Foi dez a dez E me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Vamos, senhor! Só pra começar! Minha galera da GR Tamo junto! Tô indo na sua casa Conversar sem roupa É que eu te deixo suar E tu me deixa louco Uma califânia Na sua praia Fica leve Já separei uma grama Aqui desde o Namek Eu te pego com força Cê pede na sua boca Gostar de leite moço Toda vontade é boa Eu faço com jeitinho Tinha um churrasco no Rubini Mais um sucuri Foi lá e Seu corpo suave Você por cima de mim Quando eu te encontro É sequência de Soca prego Sem bancada Junto com o Hat Boy Seu corpo suave Meu medo é se soca O prego no Hat Boy Aí tu já viu Ao lado Quando eu te encontrar É sequência de Love Que é vinho Tá em mal E aí Guatobuque Lá do Marcio Rubinante Lá do Biri Aí tu já viu Mais um doido Tô indo na tua casa Com a cabeça sem roupa É que eu te deixo suada E tu me deixa louca Uma california na sua Pra eu ficar leve Já separei uma grama Que Deus dá bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é boa Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suave Você pode se amar de mim Ai meu Deus do céu Quando eu te encontrar É sequência de amar Assim Hoje eu pensei em você Em como eram os tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez só não tivesse 3, 2, 1 Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu votaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Valor, responsa Porque foi o final Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi o final Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Te avisei que essa é uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Opa, agora eu tô doido, sim Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa É verdade Não tem juramento do doidinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Só os cara doido Agora foi doidado o bagulho Ela fala que quer com mim Eu sou criminoso Ela quer da zona Sim, eu sou criado rodo Ela fala que me ama Mas não me engana Que vagabundo nato Não se apaixona Mas se for o lance ao bicho Me deixou de cá Fudeu comigo Aqui do Lajeiro com a gente Um abraço a vocês Com muito carinho E ligue ela Gusta de bandido O Nelbit é envolvido Vamos juntos, hein Se a doida Que entra no carro O bicho agora Vamos dar o tiro Leve ela nos alto Pela Viu Rio Tut E aí Pega a visão Como o complexo Tá lindo Como o complexo Tá lindo Casa e caputaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro Vamos doida No barão rocando Com as frose Dona e fã Nós come meme Sobe o vouch Do seu arroba No Instagram Bicho em hat Vai dela Nas madrugas Da Paulista Terro de olho Gorda de estrado De cara Ai boi Cari babai E os 40 ladrões Mulhas do Brasil Vê esse negócio Que soca prego Cadio E a Gaporto Alegre Eu rio Nós vai mandar Te buscar Na limousine Do tio Fio Taca no macho Na olho abusada Começa a gata Dovo com o bombom Ela sabe que Não vale nada Mas sabe que O gordinho é patrão Sabe que tá com o rio E o pai Vai ganhar silicone Na harmonização Então relaxa Nós faz o pique Se eu passar no cartão Casa e caputaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma surta Casa e caputaria Não abandono nunca E do TN1 A pernoitada Vivência maluca Vinícius E nem casa Eu procuro na rua Vem querendo Da iguazão Bebe a turma surta Vai Didi Caio Que a galera Pra dançar Toca meu responsa Que a pedrada 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 Vai rolar Vai rolar Vai rolar Três do... A pedrada Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino Mas eu sei que o dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto, por isso eu canto assim E deixa, deixa, tá batido, DJ Caio Maitokino Já, já, vem o chão do light Essa aqui não pode voltar Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Está no ar, e vou declarar todo o olhar que nunca mais poderei esquecer Está no ar, e o rubi lá te vai tocar, vai tocar Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu E você Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre, pra sempre Pra sempre amar Você me perder Sal, sal, lavou a mão Ejeita a boca Vem se demorar Obrigado meu parceiro Olha lá meu parceiro César Estamos juntos E aí o Taboca fala assim pra ela E reviver Aquele amor Que não podia te dar Eu não sei o que aconteceu com o Netinho Onde está Agora ele tá meio furioso Vou curar Levaram ele ali Deram um negócio pra ele Ele já veio tocando os teclados Quer ver? Sem você O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Quer não vem me ver Volta pro Ninho Lá vem o Netinho tocando o teclado Jabás calmo do que nunca Toca o teclado aí Netinho Um, dois, toca vai Netinho Você falou que ia me deixar Sem ter direção para viver Como que imaginei que ia sofrer assim Você Sem você perto de mim É duro mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Se feliz por onde eu for Por ti em algum lugar poder te amar Eu vou sair E com você ouvir Com o menino vir A comida, a produção Esse quarteto é da pressão Esse quarteto é muito bom O menino vir Gente, bem, vem, 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 vem No teu olhar, coração falou Que você, só você, é meu grande amor Esperei você, esperei você Faz a pedra! Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Isso um dia, minha sangra prega o seu bocado Um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo, as minhas paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar Tento te abraçar, mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci E ela falou Me trair Atenção neguinho, dá um cheque rapidão Fala isso, guri! Podia me amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Sabe a má fase? É a má fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim E já sabe o show da pedrada! Pedrada! Senti dentro do coração a paixão Pegou de jeito do fundo e foi mais Fez só cozinhar o meu mundo E também Eu te encontrei No Darf de Sol e me apaixonei Foi como um sonho com você Dança Peguei-me Soca-prego! Juna B, siga o Hayboy! Darf de Sol, o Sol do Futuro Invadindo corações Da pessoa, Jesus Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Da pessoa, o som do futuro Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria Ter você menina, mas trocar meu coração E eu estava enganado, nós estamos lado a lado Cubando meus empolgados na nave do som Estou angudeado, de vela a meu lado Juntou com os empolgados, com o outro no salão Dançando em cima Uma linda canção Guardando dele, tá igual a gente na apreensão Me dói a presença, viver a consequência De não terá comigo, mas com meu coração Por favor, não se lamente Porque realmente foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Nasceu a decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanha decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rupi o poderoso Comando tudo e desde o mar Wesley faz você dançar O navio vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar minha ansia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso só porque te amo Então me beijam Meu amor Não se lamente Não se lamente Seguindo Não se lamente Minha resposta Com a sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão O show Da pedra poderosa Minha resposta Minha resposta Minha resposta Minha resposta Minha resposta Minha resposta